Oi meninas, olá pessoal, eu vou pintar o chãozinho aqui e vou mostrar para vocês como que eu vou pintar aqui esse chão. Eu vou usar esse pincel da Tigre, ele é bem macio, bem gostoso, ele é grande assim para poder esfumar bem aqui o chãozinho, aí eu gosto de pintar com esse aqui, porque essa pintura é grande, né? Aí vou usar minha misturinha de branco, vou usar esse verde dessa tonalidade aqui, que foi eu que fiz, tá menina? Eu coloquei aqui até o verde sininho, 26 de 6 de 2019, quando eu fiz. E esse aqui é o pistache, ele tá meio esquisito assim, ó, vai vencer em 2021, ó como é que ele tá, ó meninas, tá cheio o pote, ó, mas ele tá meio esquisito, ó, tá vendo? Aí eu não vou usar ele não, então, aí como você não tem essa tonalidade que eu fiz, você usa o verde pistache, se você puder colocar um pouquinho de branco no pratinho, um pouquinho dele, para ele ficar mais assim clarinho, fica mais clarinho a tinta, tá meninas? Aí eu vou mostrar como que eu vou preencher aqui, ó, e no fim do vídeo, no finzinho, eu vou fazer a misturinha com vocês, tá? Essa misturinha aqui que ela fica bem ralinha, ó, e fica bem legal para pintar. Aí para não demorar muito, eu já falei as cores que eu vou usar, aí para fazer tipo esses pontinhos assim, como se fosse a terra, eu vou usar o salmão bebê, só que esse aqui é o que eu fiz, você usa o salmão bebê aí da Acrylex mesmo, tá bom menina? Já falei essa tonalidade, né? As cores que vamos usar aqui, para fazer o chãozinho, aí eu vou fazendo agora e acelerando o vídeo. Ó meninas, aí eu venho com a minha misturinha, vou passar ela primeiro, com esse pincel pinto aí, aí venho com a cor verde, né? Sempre eu tiro o excesso da tinta, aí pronto, com esse, com essa misturinha aí, ó, fica legal, fica mais gostoso para a tinta, ela desliza mais fácil com o pincel, tá vendo? Onde eu não coloquei a misturinha, você viu que marcou? Ó, tá vendo? Porque a tinta, ela não corre, tá vendo? Tô fazendo isso para mostrar para vocês, só que onde eu coloco a misturinha, a tinta e o pincel desliza mais. Então, se vocês quiserem fazer, meninas, no final, aí eu vou ver. Se eu não colocar no final, eu jogo no próximo vídeo, tá? Para não ficar muito longo aqui o vídeo para vocês, aí eu já fiz o vídeo já. Se eu não encaixar nesse daqui, eu jogo no próximo. Em seguida que eu soltar esse, aí eu solto a misturinha e fica esse aqui só fazendo o chãozinho aí para vocês verem. Ó, tá vendo como é gostoso de pintar com esse... Com essa misturinha. Aí eu vou vir com o verde musgo. Eu tentei focar aí para vocês verem a numeração, que realmente é o verde musgo, mas eu não consigo, não. Eu não sei como é que mexe aqui para focar. Não, eu vou aprender. Aí eu venho com agora... Agora eu vou vir com um pincelzinho menorzinho. Ô, menina, desculpa aí que de vez em quando eu gaguejo, tá? É o meu jeito de falar. Aí agora eu venho com um pincelzinho menorzinho. Não estou com aquele grande mais. Eu quero fazer tipo como se eu fosse fazer uns matosinho, né? Aí eu faço com um pincelzinho, tá bom? Pequeno. Aí se você não tiver o pincelzinho, eu uso o pincel normal mesmo que vocês têm, meninas, que dá para pintar. Depois eu faço outro vídeo mostrando para vocês que dá para pintar assim. Eu acho que nem toda cidade, todo lugar tem esse pincel pintuário. Não sei o que vocês comprem pelo site, né? Aí eu vou vir com o salmão bebê ou em algumas partes e eu vou passar. Para dar a impressãozinha, impressão assim, que é tipo a terra, o chão. O verde vai ser o gramado e essa coisinha vai ficar tipo o chão. É a terra mesmo, né? Que fala. Aí em alguns lugares eu vou colocar, tá vendo? Eu gosto de já adiantar essa parte antes de começar a pintar. Aí depois eu venho com o pincel assim, ó, bem paradinho, bem nos cantinhos, assim, embaixo mesmo da pintura e vou. Só que isso aí eu faria depois de seco. Mas como eu já estou gravando, aí eu já estou mostrando para vocês. Aí eu não vou fazer em tudo, não. Aí com esse pincelzinho aí, ó, eu venho, ó, já puxo alguns matosinhos. Tá vendo? Depois eu venho com o filete e arrumo. E assim eu faço, né? Lá no chão todo. Viu, meninas? Aí eu costumo fazer com o branco depois que está seco. Mas aí eu já estou mostrando também. Com o branco eu venho, eu vou dando uns pontos de luz em alguns cantinhos assim, ó. Eu geralmente... Eu aproximei um pouco mais para ver se vocês conseguem ver direitinho. Aí agora eu vou vir com o pincel pituar e vou puxar as graminhas. Isso aí também eu faço quando está seco, depois que a minha pintura está toda finalizada. Mas aí eu estou só mostrando para vocês. Aí vai puxando as graminhas assim, ó. Aí cada um tem um jeitinho de fazer as graminhas, né, meninas? Aí geralmente quando é paninho para menino, que eu vou fazer sair a mantinha para menino. Aí eu não coloco flores não. Mas aí eu vou ver depois como é que eu faço para dar uma ajeitadinha aí para ficar legal. Mas aí no final, quando eu postar lá a foto, vocês vão ver. E é assim que eu pinto o chão, pinto as graminhas. Eu acelerei o vídeo para não ficar muito longo. Ó, menina, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esqueci. Ó. Aí aqui fizemos a grama, né? Estão sentadinho em cima da grama, eu puxei um pouco para lá mais. Aí para fazer aqui, o... fazer um fundo aqui, ó. Eu vou fazer com o azul bebê. Aí eu venho com a misturinha. Deixa eu ver se eu consigo fazer bem rápido. Suja aqui minha tinta. Venho aqui, ó. Tá vendo como a tinta desliza bem? Se for um pincel macio, igual esse que eu estou com ele, aí fica mais gostoso para trabalhar. Tá vendo? Aí vocês estão vendo que eu vou esfumando e jogando a sujeirinha do pincel para lá. Tá vendo? Então, para fazer o fundo aqui da parte de trás, eu vou usar o azul bebê, tá? Aí aqui, ó, para não fazer, não ficar de visão aqui, eu venho ó, com o azul bebê, bem em cima, ó. Vocês estão vendo, ó? Para fazer essa partezinha assim de fundo, eu gosto de usar um pincel maior, viu, meninas? Fica bem esfumado e fica legal, ó. Viu? É melhor do que fazer com o pituar pequeno. Esse daqui é o número, a tigre, ele é macio assim, né? Mas esse daqui, eita, bichinho bom, eu gostei. Então, o fundo eu vou fazer todo assim, tá? Ó, com o azul bebê e essa misturinha. Ó, meninas, para fazer a misturinha, eu vou precisar de branco. Ó, tá vendo? Esse pote tá cheinho. O branco e o preto e o clareador sempre compro assim, do grande. Porque dá para mim fazer várias misturinhas e rende mais do que comprar do pequeno. É mais em conta comprar o branco em pote grande assim, ó. Tá vendo? Aí eu compro sempre assim, ó. O preto e o branco e o clareador. Gosto de comprar em pote grande. Aí aqui, ó, eu tenho o potezinho, né, que eu já lavei. Ó, aí eu fiz a medição aqui, ó. Medi aqui com a caneta. Não sei se está dando aí para vocês verem. Tá vendo? Aqui, ó. Aí eu vou colocar primeiro o clareador. Eu coloco ele aqui nessa... Nessa coisa aqui para mim, ó. Vou colocar aqui. Porque eu diluo um pouco o clareador, tá, meninas? Pra render mais, né? Porque as coisas não estão fáceis, não. Está tudo caro. Ó, viu? Aqui, ó, clareador. Aí eu coloco aqui, ó. E diluo um pouco para ele ficar tipo... Ai, esqueci o nome do outro... Daquele outro que tem esse potezinho assim, meninas. Esqueci. Quando eu lembrar eu falo. Fica molinho, igual ele. Que é para usar também para a gente passar no tecido. Aí eu vou pegar aqui o meu branco metálico. Olha, esse aqui está acabando. Só o branco metálico que eu comprei assim, pequenininho. Deixa eu ver se eu coloco um pouquinho de soro aqui para diluir ele um pouco para mim aproveitar. Soro não, álcool. Isso aqui é álcool. Eu uso tanto o soro como o álcool. Mas ultimamente eu estou usando mais o álcool. Deixa eu diluir aqui um pouquinho. Ó, tá vendo? Aí eu vou completar aqui com o branco metálico. Olha. Pronto. Agora eu vou vir com o branco. Deixa eu virar aqui para eu poder ver. Aí eu vou colocar o branco. Aí como eu já tinha colocado o álcool aqui dentro, né? Vou primeiro fazer assim para mim ver como que ficou. Ó, vocês quando for fazer, vocês fazem assim, ó. Aí você faz a quantidade que você quer. Se você quer mais ralinho, você faz mais ralinho. Aí vocês veem aí, tá? Porque como o meu aqui está mais diluído, né? O meu clareador. Ele aqui não. Ele aqui está normal, ó. Está vendo? Está puro. Eu tirei a etiqueta, meninas. Está vendo? Aí se eu fosse usar ele puro, aí eu teria que colocar o álcool aqui dentro. Mas o meu ali está diluído, tá, meninas? Aí, ó. Vocês fazem a medição assim, ó. Até aqui vocês colocam de clareador. Até aqui de branco, metálico. E coloca o branco puro. Ó. Aí dá uma olhadinha lá, ó. Está vendo? Eu não vou colocar o álcool. Por quê? Porque o meu já tinha colocado o álcool. Entendeu, né, meninas? E esse daqui que está, ó. Ó. Está líquido. Deixa eu mostrar para vocês verem. Se eu tivesse usado o puro, o clareador puro, esse, aí eu não colocaria o... Aí eu colocaria o álcool, porque aí estaria tudo puro, né? Entendeu, meninas? Aí está aqui, ó. Aí quando você for trabalhar, você trabalha, faz a base com essa misturinha. Viu? Se você quiser colocar mais branco, pode colocar. Vai do gosto. Mas essa é a misturinha que eu faço, ó. Ah, eu quero mais branco. Coloca mais branco. Não se preocupe, que não vai dar errado, não. É assim mesmo que eu faço. Hoje eu fiz só o... Ó, está vendo? Deixa eu só pegar aqui o tecido para passar para vocês verem. Ó. Peguei um pedacinho de tecido preto para vocês verem. Aí eles dois aqui, ó. Ó, está aqui, tá, meninas? Eu só dei uma pausa aí, porque eu tive que procurar um tecido preto para mostrar para vocês. Ó. Ele fica ralinho. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, ó. Por isso que eu falo, que é para fazer a base das pinturas. Principalmente se vocês for fazer aí, ó, os bebezinhos. As fraldinhas, tá? Tudo que tiver aí fraldinha de bebê. Se você quiser usar, ó, para você fazer a base antes de vir com a cor forte. Porque isso aqui vai quebrar a tonalidade da tinta. Vocês viram aí, eu pintando o elefante, que ficou legal, né? Aí com esse branco metálico, mas dá um brilho. Não sei se está dando para ver aí. Mas não dá não para ver, não. Então, meninas, é isso aí. A minha misturinha aqui de fazer as... Por isso que eu falo que eu tenho esse tipo de branco. Que é um branco para fazer base, né? Das pinturas. Tem o branco puro. Que eu gosto de fazer a sombra seca. Eu venho com ele para fazer a sombra seca. O branco puro. Esse aqui. Aí eu compro ele assim cheio e vou colocando nos potinhos. Aí eu gosto dele para fazer a sombra seca. Esse, tá vendo? Para fazer a sombra seca, eu gosto de fazer com o puro. Ó, tá vendo? Por isso que eu falo. E tem o outro branco que eu gosto de fazer a misturinha para mim poder pintar normal. Eu quero pintar uma peça branca. Aí para não usar isso aqui, para render mais também, né, meninas? Que é R$11,00 um desse aqui. Aí eu faço a misturinha para fazer... Para deixar ele mais ralinho. Não tanto como essa aqui. Tá? Deixa eu ver se eu acho ela aqui, tá? Deixa eu só dar uma pausa aqui. Ó, meninas. Essa dente aqui, ó. Tá vendo? É que eu faço... Eu pego o branco puro. De um pote grande. Coloco aí dentro. Faço a misturinha e ela fica mais maleável, né? Eu já falei. E a outra lá, a base que nós fizemos é quando eu vou usar, por exemplo, o verde. Aí eu quero que ele fique mais clarinho na pintura. Aí eu uso a misturinha que nós pintamos lá o elefantezinho, tá, meninas? Então, ó. Essa daí, ó. E eu faço essa misturinha também, meninas, dos brancos assim, para render mais. Porque um potezinho desse daí é R$11,00, né? Não sei se eu já falei para vocês aí. Aí eu faço isso para render. Eu misturo ele com o branco metálico, com o clareador. Aí deixo ele mais para render, né? Tá? Senão não tem quem aguenta. O carro-chefe das minhas coisas aqui, das minhas misturinhas, tudo é o branco. Então, eu uso bastante branco. E o álcool, eu gosto de usar o álcool. Eu aprendi a usar o álcool com a filó, que ela faz a misturinha dela lá. E eu comecei a fazer aquela misturinha dela. Então, na misturinha dela vai o álcool. Mas se você não quiser usar o álcool e tiver medo, você põe o soro, tá, meninas?